Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fonseca. Meu nome é Alisson Arruda. E temos uma grande novidade. O estúdio de bateria tem crescido e é com grande alegria que eu compartilho com vocês essa notícia aqui para complementar aqui o quadro de horário de aulas, na verdade a ampliação do horário de aulas. Agora nós vamos contar com Alisson Arruda dando aulas aqui. Quem ganha é vocês. Então agora nós temos o funcionamento total manhã, tarde e noite. É uma satisfação enorme poder estar aqui no estúdio de bateria somando e como o Bruno falou, quem ganha é vocês, todos nós saímos ganhando. Muito obrigado. E é isso. Se você quer ter aula presencial em Garinhuns, Pernambuco e região com a melhor estrutura da cidade, não perca tempo. Deixa aqui nos comentários. Eu quero que nós vamos entrar em contato com você. E se você desejar aula online, também nós temos toda a estrutura para ensinar aonde quer que você esteja, seja no Brasil, fora do Brasil. Nós temos estrutura aqui de alta qualidade de imagem e de som. É isso, pessoal. Um grande abraço. Valeu, abraço. E aí E aí E aí E aí E aí